Música Boa noite, você vai ver na edição de hoje Justiça recebe mais de 6 mil denúncias contra postos de combustível Que não reduziram o diesel Saiba que Rua em Erechim é chamada pelos motoristas de rampa da vergonha Vereadores aprovam o projeto de redução da alíquota do IPTU Entidades de saúde lançam campanha contra a gripe E confira como fica a previsão do tempo nesta quarta-feira É agora, no Jornal da Fé Música O Ministério da Justiça informou que já recebeu mais de 6 mil denúncias Contra postos que estariam vendendo diesel sem o desconto E já avisou que vai apertar a fiscalização de agora em diante em todo o país A partir de hoje, os postos já podem ser penalizados O PROCON iniciou uma fiscalização rigorosa aqui em Erechim De olho nas bombas, nas placas e em todos os detalhes Fiscais do PROCON Erechim percorreram vários postos de combustível nesta terça-feira As tabelas de preços devem ser atualizadas O PROCON solicitou as notas fiscais dos estabelecimentos Para que sejam avaliados os preços antes e depois da medida do governo Cerca de 45 postos serão fiscalizados pelo menos até a metade deste mês O diesel já está sendo repassado às refinarias com um desconto de 0,46 centavos por litro Com isso, os postos são obrigados a colocar um aviso em um lugar visível Para que o consumidor saiba o valor que o combustível estava sendo praticado antes da medida E o preço atualizado com desconto O PROCON diz que somente ao longo da verificação é que terá um quadro real da situação No primeiro momento não se multa, nós temos aí, a gente recolhe a documentação, as notas E tem 48 horas então para o estabelecimento se adaptar Desde o início da greve dos caminhoneiros, o órgão recebeu diversas ligações A maioria com reclamações sobre o preço abusivo dos combustíveis Entidades que atuam na área de saúde lançam no próximo dia 12 a campanha Atim Erechim A ação visa criar uma consciência preventiva e coletiva com relação à gripe O evento será às 10 horas da manhã no auditório do Hospital de Caridade Uma rua em Erechim virou dor de cabeça para muitos motoristas Principalmente para quem dirige caminhão Uma inclinação na via acaba atrasando a viagem ou ainda causando estragos nos veículos O problema incomoda tanto que o local ficou conhecido como Rampa da Vergonha Essa cena se tornou tão comum na rua Comandante Salomone Que nem chama mais atenção de quem passa pela via Com a chegada das baixas temperaturas, da neblina e da chuva A situação fica ainda pior O fluxo de veículos aqui, na maioria caminhões que com cargas pesadas Não conseguem vencer a rampa e acabam ficando no meio do caminho O trecho que faz a ligação da RS-211 sentido Paulo Bento à BR-153 em Erechim Se transformou em desafio para os motoristas É por isso que o local é chamado de Rampa da Vergonha Em nota, o Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens, o Daer Informou que essa dificuldade em relação à inclinação da rodovia Se dá pela via estar em seu traçado original Para solucionar o problema, seria necessário mudar o traçado Além disso, segundo o Daer, o excesso de carga dos caminhões Também dificulta a subida Os vereadores de Erechim aprovaram na sessão da noite desta segunda-feira A redução das alíquotas do IPTU O projeto encaminhado pelo Executivo Sofreu alterações através de emendas propostas pelos legisladores As alterações atendem uma parcela significativa da população Principalmente aquela mais afetada no reajuste deste ano Que foram proprietários de terrenos baldios E tiveram aumento do imposto superior a 5% em 2018 A reportagem completa e as alterações previstas para o imposto Você acompanha no nosso portal AtmosferaOnline.com.br Agora nós falamos de esporte O Ipranga viajou hoje para São Leopoldo Onde enfrenta nesta quarta-feira o Aymoré Pela semifinal da divisão de acesso As informações com a Edna Silva Há exatos 94 dias o Ipiranga fazia sua estreia na tão disputada divisão de acesso Um campeonato que tem características únicas e ambições maiores Foram diversas partidas vitoriosas que fizeram com que o Canarinho chegasse nas semifinais Com o elenco totalmente reformulado A comissão técnica sempre teve a convicção de que esse momento chegaria E olha só, chegou O Ipiranga viaja hoje para a partida mais decisiva O que indicará a continuação de um sonho ou término dele O jogo contra o Aymoré acontece na quarta-feira às 8 horas da noite No estádio Cristo Rei em São Leopoldo E agora eu converso com o treinador Márcio Nunes Que nos fala sobre como é chegar nesse momento tão esperado da competição Vai com força total treinador? Com certeza Com esperança Com certeza e certeza total porque a gente se preparou, trabalhou Desde o dia 10 de janeiro onde a gente se apresentou para a primeira temporada E vem colocando a nossa ideia de trabalho, os atletas absorveram muito bem Chegamos nesse momento que a gente planejou e sonhou Então agora é hora decisiva Demos o primeiro passo Fizemos o nosso dever de casa Claro que com uma pequena vantagem A gente sabe que o Aymoré jogando seus domínios é muito forte também Sabemos a dificuldade que vamos enfrentar lá Mas a nossa equipe está preparada Os atletas estão bem preparados para que a gente consiga suportar a pressão E voltar de lá, quem sabe, se Deus quiser, com a Série A na bagagem Vamos à previsão do tempo A terça-feira foi de garoa fina e muito frio em Erechim Para esta quarta, o sol volta a aparecer com algumas nuvens, não chove A temperatura cai bastante A mínima será de 5 graus das primeiras horas da manhã E a máxima não ultrapassa os 13 graus E se prepare, vem muito mais frio por aí Nós ficamos por aqui Outras informações ao longo da nossa programação No portal atmosferaonline.com.br Ou no Facebook Voltamos nesta quarta, 10 horas da manhã Ao vivo, com as primeiras informações do dia Até lá! Pois bem, seu currículo é ótimo Mas uma das exigências é o inglês Como é seu inglês? Exato! Nona língua em inglês? Senac Idiomas Solte a Língua Senac Educação Profissional Mudando Vidas Transformar Mudar Juntas, essas palavras fazem a diferença na sua vida Pós-graduação Uri Erechim Transforme sua carreira Mude sua vida Inscrições abertas Acerte na hora de escolher o presente Chegou o cartão Presente Master Um jeito muito especial de presentear todas as pessoas que você desejar Olha as vantagens Facilita pra você E agrada a pessoa que você vai presentear Você coloca o valor que desejar Tenha certeza que a pessoa presenteada vai comprar o que realmente quer E ainda, uma loja inteira de opções incríveis para escolher Cartão Presente Master Um jeito muito especial de presentear Em todas as lojas Master Supermercados Nós somos o Cicred E fazemos junto com você Uma vida financeira mais simples e próxima Com tudo o que você precisa E taxas mais justas Abra sua conta E descubra que gente que coopera Cresce Sabe onde você encontra um dos melhores planos de saúde do Brasil? Aqui mesmo em Erechim É isso aí A Unimed Erechim recebeu da Agência Nacional de Saúde Suplementar Acreditação Nível 1 Que atesta a qualidade dos serviços de saúde Onde os processos garantem a segurança e a satisfação dos seus beneficiários Dessa forma, a cooperativa é a primeira operadora de médio porte do Brasil E a sétima do país a receber o certificado Motivo de orgulho para a cidade e para todo o Rio Grande Unimed Erechim Cuidar de você Esse é o plano